Peraí, vocês não acreditam. Vai entrar uma galera nova no pedaço. Ele que oi. É nisso aqui que eu vou estudar? É, nós vamos. Que promete uma dose extra de rebeldia na nossa história. Oi, neném. Quem é a criança aqui? E eles têm um visual incrível. Eles são tipo mini-rebeldes. Oi, minha nome é Mariana. E você, quem é? Alguém que você não vai conhecer. Mas o mais legal, cheio de atitude. Pode deixar que a gente se vira. Nesta quarta, logo após o Jornal da Record. Rebelde.